E aí mãe, Feliz Dia das Mães, eu te amo, obrigado por você ser minha mãe, obrigado por você existir, agradeço papai do céu por ter você como minha mãe, te amo. Feliz Dia das Mães. A gente ama fazer parte do seu dia a dia. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Vamos lá, presta atenção na sequência, liga pra cá e vamos ver se você é fã de carteirinha. O Tiaguinho nasceu em um estado, é isso mesmo, direção? Daqui a pouco a gente vai fazer as perguntas, mas não é melhor dizer as perguntas, não, porque a pessoa pesquisa, né? Tá bom, entendi, entendi, não, não é pra fazer a pergunta agora. Vamos lá pra Itacoatiara trazer denúncia lá de Itacoatiara, porque os moradores de Itacoatiara, lá das ruas Curió e Beija-Flor, no bairro da Paz, estão reclamando de falta de infraestrutura e pedem a atenção do poder público. O William Cidade traz os detalhes. Ok, Márcia, o programa da comunidade veio até o bairro da Paz, aqui no município de Itacoatiara, e eu vou conversar com a dona... É, Miriam Guerreiro. Dona Miriam Guerreiro, que vai falar pra gente da situação do bairro da Paz. A nossa equipe veio aqui, é pedido dos moradores e o bairro da Paz. Bom, gente, nós estamos pedindo, fazendo um apelo, que a autoridade venha nos... Menos nos reconhecer aqui, como nós estamos esquecidos, né? Aqui nessa área nós não temos escola, nós não temos uma quadra, pras crianças, né? Eu também é moradora aqui do bairro. Priscila, falta muita coisa no bairro da Paz? Nossa, quantos? Falta asfalto, falta o colégio, como o senhor pode ver aí, mano, é só lama aqui, ó. Lama, sal, sol, é verdade, está com a tiara toda, né? Está precisando de asfalto. Onde a gente passa é buraco, a gente tem que desviar, qual que tu cai, se tu cai, né? Se tu cai naquele. Está terrível, precisamos de ajuda. A rua está cheia de buraco aqui, quando é de noite aqui é uma escuridão total, a gente não enxerga nada. E pra nós aqui é arriscado no bairro, né? Que a gente vive no escuro à noite, né? Então, essa rua pra cá é escuro, pra cá é escuro, né, irmão? E a situação não é dessa que o senhor está vendo. A rua está cheia de buraco e é horrível mesmo. É, como falou a nossa vizinha aí, né? O bairro da Paz está desse jeito aí que vocês estão vendo. Estamos esquecidos pelo poder público, né? Mas, a gente vê a cidade está tomada pelos buracos e um descaso total. Ninguém toma uma providência, nem vereadores, ninguém sabe nem quem são os vereadores que foram eleitos, né? Porque não visitam o seu bairro. Eles dizem que é o representante do povo lá na Câmara, mas isso a gente não vê, né? Eu olho por Itacoatiara, que nós precisamos, tá? É, no posto de saúde, é, é, os buracos da cidade, entendeu? Tudo. Então, é, prefeito, olho por Itacoatiara aí. Saber, então, o que dizem as secretarias de infraestrutura, tanto do Estado quanto do município, a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Em nota, a CEINFRA, a Secretaria Municipal e o Estadual de Infraestrutura, informaram que a recuperação das ruas citadas estão no projeto que foi iniciado ainda no ano de 2018, junto ao governador do Estado, e que foi suspenso no período de transição política, tendo como previsão a retomada nos próximos 30 dias. Vamos lá, você que tem declarado 12 horas e 29 minutos. O plano vai ser guiado por um levantamento que apontará as áreas prioritárias na cidade, onde as ações devem ser executadas com maior urgência. 12 horas e 29 minutos, tem gente já na linha para poder levar para casa um par de ingressos do Tardezinha com o Tiaguinho, que é o Tardezinha Surreal. A primeira pergunta, você que tem do outro lado falando comigo no telefone, alô? Você já tem uma pessoa no telefone, alô? Oi, Márcia. Tudo bem? Tudo bem, amor. Você é muito fã mesmo? Muito. A pergunta é a seguinte, Valéria. O Tiaguinho nasceu em um estado e foi criado em outro. Quais são os nomes desses estados? Presidente Prudente, São Paulo. Oi? Presidente Prudente, São Paulo. O que é isso? Ele nasceu ou foi criado? Ele foi criado em Presidente Prudente, São Paulo. E foi criado e ele nasceu onde? São Paulo. Nasceu em São Paulo e foi criado em Presidente Prudente. Está certa a resposta? Produção, essa resposta está certa. A resposta está certa! Levou um par de ingressos. Pode vir buscar hoje, tá? É até 5 horas da tarde. Obrigada, Valéria. Fala com a produção. Outra ligação? Tem outra, para aqui. Não tem mais nenhuma ligação? Não! Ninguém mais ligou? Ah, gente, então bora sortear para quem mandou foto hoje. Defina aí quem mandou foto hoje. Pelo WhatsApp também pode levar. Manda uma foto agora. Anda, uma foto agora. Uma foto agora. Vai. Manda foto, manda foto. Calma, Maria do Bairro. Não tem nada de calma que está acabando o tempo que a Socorro já está lá no Fala Amazonas. Manda foto, manda foto para poder levar para casa um par de ingressos. A Valéria já ganhou o par dela. Você que está do lado pode ganhar o outro. Atenção. Chegou uma ligação. Então, bora fazer a segunda pergunta. Cadê a próxima pergunta? Passa aí para mim. Qual foi o primeiro grupo? Vanessa, que está na linha comigo. Qual foi o primeiro grupo que o Tiaguinho trabalhou? Exalta a samba. Passa aí para mim. Deixa eu ver a resposta. Errou. Não acertou. Não acertou. Vamos tentar outra, tá? Qual foi o ano e o tema do primeiro CD solo do cantor Tiaguinho? Primeiro CD solo? Ai, não ajuda. Não, não tem, não, avô. Chuta, cara. Chuta. Ai, meu Deus. Ei. 2012. Ousadia e alegria. Ousadia e alegria 2012. Ousadia e alegria 2012. Só se eu botar uma tarde. Já, filha, para ti. Não tem. Só se eu botar uma tarde. Eu não tenho como. Vai lá. Mais uma pergunta. É a mesma pessoa? Como é teu nome? Vanessa, qual foi o ano e o tema do último CD do cantor, gente? Ela não vai saber. Passa aí. Deixa eu ver a resposta para ajudar. 2018, tardezinha 2. O que é isso, gente? Hã? 2018, tardezinha 2. É o último CD, não é? É, qual foi o nome? Qual é o tema do último CD do cantor? Luz do desejo? Hã? Luz do desejo? Meu Deus, eu estou te dizendo, Vanessa. É 2018, tardezinha 2. Qual? 2018, tardezinha 2. 2018, tardezinha 2. Hã? Hã? A ligação está ruim. A ligação está ruim, meu Deus. Tchau, gente. 2018, 2018. Tchau, pessoal. Tem ganhador no WhatsApp? Cadê? Manda foto. Manda foto no WhatsApp, gente. Fiquei nervosa agora. Ganhou. Vem buscar hoje, Kélida. Você ganhou. Tchau, pessoal. A gente se vê na segunda-feira. Socorro! É contigo, Lufa, Amazonas!